Olha o nome dele, rapaz. Ele é da cidade de Limeira, ele é o proprietário, diretor da empresa Star Park Estacionamentos, que vai ser a responsável pelo estacionamento na festa do peão aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. André Rubens deu aquele famoso rec lá, né? Então tá bom. Wilson, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TVSN. Bom dia, é um prazer a nós estar aqui para dar informações para o público que vai estar adentrando nessa festa, né? Nesses seis dias de festa aí. Rapidinho, vamos contar um pouquinho a história. Há quanto tempo temos a Star Park Estacionamento, que é da cidade de Limeira, Wilson? Bom, a empresa é constituída desde 1989, né? Então a gente tem um leque de opções de trabalho aí, que a gente faz uma média de 60, 70 rodeios por ano, entre shows e exposições. A especialidade de vocês é esse tipo de evento, realmente? Nossa especialidade é só veículos, né? Em eventos. Legal. E aqui em Santa Cruz há quantos anos? Esse é o segundo ano. Segundo, começou ano passado. O Marreiro convidou a gente para vir emprestar um serviço para ele aí, que ele queria umas melhorias na festa. Então a gente propôs isso para ele e o ano passado já deu certo. E esse ano aí estamos com mais melhorias ainda para o público. É claro que o primeiro ano é sempre aquela aprendizagem, você não conhecer, né, Wilson? Então esse ano, se é que houve algum problema no passado, não estou nem falando que houve, mas se é que houve, você já está mais preparado para esse segundo? Ah, assim, todos nós temos problemas. Ano passado teve alguns problemas com o trânsito, com o público, com bebidas, ambulantes. Então, assim, esse ano o trânsito, a prefeitura ajudou a gente. Mudamos algumas malhas viárias do trânsito para que o público tenha um acesso mais rápido. Proibiu algumas entradas, trancando algumas entradas e áreas especiais só para o público pedestre estar passando para chegar na festa com mais comodidade e com mais segurança. Então você acredita que o ano passado um dos problemas foi o fluxo de veículos nas imediações? Foi o fluxo de veículos e os ambulantes nas beiradas das vias, né, que montavam suas barracas sem autorização, sem nenhuma higiene apropriada. Onde o público, devido ao preço mais acessível, parava para estar consumindo, sem saber se era um produto de primeiro ou não, e atrapalhava o fluxo do veículo. Então a ambulância não conseguia passar com rapidez, a viatura também não. Onde esse ano nós sanamos todos esses problemas com entradas especiais para o pedestre e para carro. As pessoas que já conhecem a festa do Pena de Santa Cruz, a entrada principal continua sendo a mesma? Continua sendo a mesma. Dessa vez com melhores condições que nós estaremos com mais bilheteiras para atender o público, entendeu? Legal. Agora, Wilson, eu estive agora pela manhã lá na Central do Rodeio, nós podemos acompanhar que para as pessoas que quiserem um pouco mais de comodidade, mais tranquilidade, vocês já estão vendendo estacionamento. Sim, sim. Os funcionários nossos já estão lá na Central do Rodeio, está sendo vendido desde ontem um permanente acesso VIP, que é um acesso melhorado, mais rápido e um custo mais baixo para quem compra isso com antecedência. 90 reais está sendo vendido lá na Central do Rodeio. Por seis dias. 90 reais por seis dias. Por seis dias. O estacionamento diário, ele vai ser 20 reais o veículo e 15 reais moto. Nós temos estacionamento também especial só para motos e o estacionamento para deficiente, gestante, um estacionamento separado para as pessoas que têm algum tipo de problemas para estar se locomovendo, entendeu? Ou então, ou seja, Wilson, quem comprar aí o estacionamento antecipado vai estar fazendo uma economia de 30 reais. Sim, uma economia de 30 reais onde pode estar encastando lá dentro da festa, né? Com certeza, realmente é um dia e meio de economia aí que vocês estão dando. Agora, Wilson, qual é a segurança? Por que colocar o seu carro, o seu veículo no estacionamento oficial da festa? Tá, primeiro porque o estacionamento ele já é assegurado, tá? A gente fez um seguro, onde o seguro vai cobrir, se roubar o seu carro, vai estar coberto pela seguradora. Segundo porque é um conforto você estar dentro do evento com a tranquilidade sabendo que tem pessoas especializadas cuidando do seu veículo. Terceiro porque se acontecer algum dano com o seu veículo e tiver sido dentro do estacionamento, nós vamos estar ressarcindo dentro das medidas possíveis, porque infelizmente às vezes acontece um aborramento, uma amassadinha aqui, uma colisão de percurso. Então, algumas coisas que o seguro não cobre. Então, a gente faz um ajuste, um acordo e acerta com a população que estiver lá dentro do estacionamento. E também porque nós temos um efetivo de 60 seguranças esse ano, 60, só para cuidar dos veículos. Só no estacionamento, 60 seguranças? Só no estacionamento. E esse ano a capacidade do estacionamento foi para 3.500 veículos. Então, onde era pista de motocross, passou a ser estacionamento, cascalhado, ficou muito bom. E esse ano também, em contrapartida, nós dobramos o número de iluminação, né? Então, ano passado a gente veio aí com a quantidade de iluminação, esse ano a gente dobrou, quase que triplicou. Agora, então, quando você fala assim, dobramos o número de iluminação, é que você, então, a sua empresa, ela traz uma iluminação própria para o estacionamento. Sim, sim, sim. O evento em si, ele tem alguma iluminação já, mas não é suficiente. Então, nós agregamos a iluminação nossa, que quando a gente vem, já vem com a estrutura completa para o estacionamento. Onde nós instalamos e colocamos tudo, né? Parte elétrica, parte física, poste, tudo isso aí. Então, toda iluminação que estiver no recinto lá, em termos de estacionamento, a gente melhora ela 100%. É claro, né, Wilson, que você tem 60 seguranças, tem iluminação, mas fica também, a gente sempre pede também o bom senso para o proprietário. Para não deixar objetos, bolsa em cima, enfim, não ter aquele chamariz para o bandido, né, Wilson? É, infelizmente, hoje acontece, as pessoas hoje ligam o carro, porque a maior parte dos carros hoje são, os alarmes são, os vidros são elétricos. Liga e não para para observar se fechou. Às vezes acontece, o cara deixa o carro aberto, deixa a chave no contato, que vem com brincadeira, vem dando risada. Já acontece de deixar o carro com documentos, dinheiro, e isso aí, e geralmente esses vidros, geralmente vidro elétrico dá problema, entendeu? Dá problema, não sobe. Sobe um, não sobe o outro, sobe o outro. Mas a gente tem uma equipe que faz fazendo varredura no estacionamento. Se constatar um veículo aberto, a gente procura anunciar dentro do evento. Se não aparecer, a gente disponibiliza um segurança para ficar ali, especialmente para cuidar daquele veículo. Ou seja, segurança total mesmo. Sim, a segurança é bem reforçada, é segurança total. Por quê? Quando você vem para um evento, a melhor coisa que tem é quando você vai ser bem recebido e o seu veículo está bem guardado. Então você já vai para um evento com a sua mente tranquila, com a sua cabeça tranquila. Alguns eventos também, a gente monta o sistema de se dirigir, se beber não dirija, nós dirigimos por você. Alguns eventos. Esse não vai ter. Esse ano não vai ter porque está muito em cima, então, para os próximos eventos aí... O que seria? Vocês disponibilizam motoristas? Nós temos os mototaxi nossos, que levam o carro para você e depois a moto vem com ele, entendeu? Ah, que legal isso aí. Conversar com o Marreiro para as próximas edições. É, porque hoje as penalidades para quem bebe em eventos são muito altas, entendeu? Então a gente proporciona em alguns eventos, quando são eventos que você tem uma certa compreensão das pessoas, que a gente vai, monta um leve traço, entendeu? Então a gente vai, leva você até a sua casa e o motoqueiro nosso depois traz o motorista. Legal. Eu acho, mas felizmente ano passado não tivemos nenhum furto de veículo lá no Recinto. Não, não tivemos dentro do estacionamento, não tivemos nenhum furto, nada. Correu tudo, maravilha, 100%. Por isso, né, Elson, de repente a pessoa paga um pouquinho até mais caro do que de repente o estacionamento clandestino, mas tem a garantia que vai sair dali com o carro inteiro. Ah, sim. E eu oriento a vocês que forem na festa a procurar estacionar o veículo com conforto, chegue com antecedência, porque nos horários de pico são, devido ao evento ter duas entradas só, a malha viária é bem complicada, porque só tem dois acessos. Então a gente tem que dar um efetivo grande para estar fazendo acesso rápido a esses veículos. Em algumas esquinas tem que estar deixando alguns agentes nossos, porque a prefeitura não pode por isso, entendeu? Não tem licitação para isso. Então nós temos que estar pondo alguns agentes em esquinas para estar dando orientação. Em contrapartida também, não deixar para carro em alguns lugares que trava o acesso dos carros. Entendeu? Então assim, que vocês cheguem com antecedência, para vocês pegarem os melhores lugares, como se diz, o primeiro é o primeiro. Com certeza. Você trabalha com uma expectativa de quantos veículos devem passar por ali? É difícil fazer essa avaliação? Com a sua experiência, pela grade de shows que você está vendo aí? Ó, ano passado a gente teve uma média de 1.050, 1.100 carros por noite. Porque o número de credenciados é muito grande. Esse ano a expectativa é de 500 credenciados. Porque passa a ter exposição que não tinha, né? Exatamente. Então a festa esse ano ficou muito grande, dobrou o tamanho dela em termos de público, em termos de evento mesmo. Então assim, e devido aos shows esse ano ser muito bom, então a grade de show é bem vasta, boa mesmo, e o acesso à festa é gratuito. Coisa muito difícil hoje, estar fazendo festas gratuitas. Então, a estimativa é que a gente tem a média de 1.500 a 1.600 carros por noite. Legal, realmente a expectativa é muito boa. E você aproveitando essa tua experiência em festas, em feiras, o que dá para falar da festa de Santa Cruz? Será que você está chegando agora, só seu segundo ano, mas comparado com o resto das festas que você faz aí por todo o país, o que dá para falar da festa de Santa Cruz? Olha, pelo know-how de festa que eu faço, 60, 55 rodeios, entre rodeios e exposições por ano, a festa de Santa Cruz hoje não deixa a desejar para ninguém. Pelo contrário, ela está no top, são 200 camarotes, não é uma festa simples, não é qualquer festa que põe 200 camarotes. Ela está a nível de americana, nível de jaguariúna, que jaguariúna foi 180 camarotes, esse ano 200 camarotes aqui, então só para você ter uma ideia. Em termos de estrutura, aqui ainda está no nível lá em cima, está nota 10, e esse ano então superou. Eu acho assim que a festa do peão de Santa Cruz do Rio Pardo, ela está nota 10 mesmo em termos de festa. Cresceu muito, está muito bonita, e não deixa a desejar para nenhuma outra festa. Pelo contrário, está dando pau em muitas cidades grandes, muitas mesmo, que não apoiam e não comportam um rodeio igual esse. Legal. Wilson, agradecer a sua participação aqui na TVSN, desejar para você um bom trabalho, que ocorra tudo bem, que você tenha boa sorte aí na sua festa, e deixo aqui então o convite, o recado. A sua equipe já está ali na central do rodeio, quem já quiser garantir o seu estacionamento, para não ter que ficar pegando fila, não ter que ficar lá à noite tendo sufoco, já pode passar na central do rodeio, e para economizar também, que é o melhor de tudo. Sim, sim, volto a frisar, está sendo vendido a R$ 90 o estacionamento, que sai a R$ 15 por dia, um preço acessível bom, para que aquelas pessoas não queiram pagar R$ 20 na hora e falar que o estacionamento está caro. Então, está sendo vendido lá, procure, são 300 unidades que vão ser vendidas, são só 300. Ah, tem um limite dessas vives? Tem um limite, são só 300 a R$ 90. Então tem que correr. Tem que correr e está quase nos prós lá. Legal. Wilson, obrigado pela sua participação, repito, se achar necessário alguma informação, a nossa TV está à sua disposição, e bom trabalho aí para você e sua equipe. Eu que agradeço, muito obrigado, e boa festa para nós. Voltamos já já, daqui a pouquinho também, Arena Tradição, rapaziada já chegou por aqui, Dr. Renato, Roberval Martins, e o Hélio... Luxo. Luxo. Está com uma cara de brava aqui o nosso Helinho. Você é bravo? É nada. Intervalo de volta já.